No primeiro dia No segundo Com muito amor E a terra É só a gente encher Escolidão Então Deus criou dia e noite Deus também Que eu tinha criado Ela é bom Quando chegou o segundo dia Deus criou o céu Ele separou Ele separou das águas E viu Que isso Também era bom No terceiro dia Deus criou todas as águas Em um lugar Que eu chamo o céu Deus chamou de terra E as águas E as águas Ele chamou de mar Deus criou as árvores Cada uma Viu um fundo diferente E Deus viu Tudo aquilo Ela é boa Deus então criou Sonho e amor Seis estrelas Para iluminar a noite Deus viu Que tudo era bom Esse foi o quarto dia Os animais Deus criou os animais Que vivem ali Nas águas E as árvores Aves 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 que voam ali Aves que voam ali No céu Cada um de espécie Pra que Assim todos Serem vivos Múltiplicas E Deus ouvi Que tudo aquilo Era bom Esse foi o quinto dia No sexto dia E os animais Esse é Adão e Eva Que vivem ali Na terra A Eva tem cabelão Hein? Cada um de espécie A Eva tem cabelão Cada um de espécie Deus viu Tudo ela é bom Então Deus disse Eu tô contando aqui Está na aula Que faz o homem A mulher Eles vão se multiplicar E não reinar Sobre tudo E na terra Isso é o leão, papai E Deus viu Que ela é muito boa Deus terminou Todas as que são Todo mundo no sétimo dia No sétimo dia Descansou Então abençoou E santificou esse dia Com o dia do Senhor